Música Nossas guerreiras estão prontas para lutar por uma vaga nas quartas de finais do Brasileiro Série A1. O primeiro jogo será contra o Bragantino neste sábado. Para esta partida, os desfalques são a lateral esquerda Gabizidói, que se recupera de uma fissura no quinto metatarso, o dedinho do pé direito, e a meia Camila Pini, com lesão no joelho direito. A 1 ponto do G8, o time teve um mês para se preparar com treinos intensos. Música A artilheira tricolor da competição, com 4 gols no dia, fala sobre a expectativa para este período decisivo. Estou vivendo um momento muito feliz, graças a Deus, sendo a artilheira do time, mas continuar trabalhando muito para poder continuar bem no campeonato. Nesse período que estava parado, a gente veio treinando muito forte, é um grupo muito bom, e a gente treinou muito bem, e agora fazer um bom jogo, e dar continuidade no campeonato, bem, e brigar pela classificação. Música A 14ª rodada do Brasileirão Feminino Série A1 é neste sábado, 3 da tarde, em Xerém, e na quarta-feira, nossas guerreiras viajam para enfrentar o Real Brasília, que será o último jogo da primeira fase da competição. Música Música